Os dados aqui da cidade de São Paulo mostram exatamente o que eu disse na quinta-feira passada e venho mantendo. A gente tem uma estabilidade em relação ao número de casos, uma estabilidade em relação ao número de óbitos. Tivemos um aumento da quantidade de internações, mas precisamos considerar nesse aumento, em primeiro lugar, uma redução da quantidade de leitos de UTI referenciados para a Covid. A cidade que chegou a ter 31 leitos por 100 mil habitantes, hoje tem 19 leitos por 100 mil habitantes. Essa redução em especial na rede privada da cidade de São Paulo, os hospitais precisam fechar a conta e, portanto, ficavam com leitos ociosos, passaram a ser utilizados para remarcar cirurgias eletivas aqui na cidade de São Paulo. E um aumento da quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo sendo internadas aqui. A gente tinha 13% de internações de pessoas de fora da cidade de São Paulo no início da pandemia. Hoje, 20% das internações são pessoas de fora da cidade de São Paulo. O que permite a vigilância sanitária, né? No discurso do prefeito, do Bruno, do candidato, é um discurso da vigilância sanitária da cidade de São Paulo, que há uma estabilidade da doença aqui. Não vamos fazer discurso alarmista em véspera eleitoral, né? Superestimando esses dados. E também não vamos fazer o discurso que a pandemia acabou. A gente continua a enfrentar esse desafio aqui na cidade de São Paulo. As pessoas não podem relaxar em relação aos itens de utilizar máscara, evitar aglomeração, permanecer dentro de casa, se possível, utilizar o álcool gel. A pandemia continua a ser um desafio a ser enfrentada. Então, vamos continuar a seguir as determinações da vigilância. Desde o primeiro momento, a gente não partidarizou a questão, nunca tratamos o vírus como uma questão da esquerda ou direita. A gente sempre seguiu a recomendação da vigilância sanitária. Agora, os dados aqui da cidade falam por si só. E os dados mostram uma estabilidade da doença. Portanto, não estamos escondendo nenhum número, não estamos maquiando nenhum número na cidade de São Paulo. E a recomendação da nossa vigilância sanitária é que não é o momento para ampliar a flexibilização, mas não há necessidade de retroceder naquilo que foi flexibilizado.